Infelizmente, o CS2 está sendo muito impossível de jogar, de certa forma. Basicamente, o jogo está muito pesado. Então, eu, DNX, decidi trazer um jogo diferente um pouco para vocês, que vão rodar muitos FPS, e ele tem o jogo estilo CS2, tá bom? E para melhorar mais ainda, esse jogo é gratuito e ainda tem na Steam. Para fazer a instalação é muito simples. Você vai pesquisar o nome do jogo, vai instalar e vai ver se é bom. Mas antes de instalar, antes de fazer qualquer coisa, eu vou fazer o teste aqui com vocês, o review do jogo, se vocês acharem interessante, depois vocês baixam aí. Mas antes de começar esse vídeo, rapaziada, sem enrolar vocês, eu queria pedir só para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal, caso vocês gostarem desse vídeo, porque o YouTube está tirando a inscrição de quem já estava inscrito, e muitas pessoas, quando a gente não pede para se inscrever, a galera esquece de se inscrever e não apoia o conteúdo de CS ou FPS aí, que é um dos conteúdos mais difíceis de estar fazendo aqui no YouTube, porque o YouTube não recomenda, limita, não monetiza e por aí vai, tá bom? Bom, galera, então vamos lá então. Para quem não conhece o jogo, é o jogo Zula, tá bom? É um jogo de FPS muito interessante. Eu já até fiz alguns vídeos nele há um tempo atrás. Mas desta vez eu vou estar fazendo outro, mas totalmente diferente, porque... O seguinte, é um jogo que vem trazendo muitas atualizações, muitos updates, muitas coisas. O único problema que eu achei nele é que eu acredito que ele é um jogo Patreon, tá? Assim, pelo menos é o que eu vi da avaliação de alguns YouTubers que gravaram sobre o Zula, então não tenho certeza se é isso, mas eu estou te falando que eu escutei, então estou passando para vocês. Lembrando que me parece que aqui, ó, o servidor do... vai ter Battle Royale aqui, ou tem, não sei. Tem competitivo, tem guerra de clãs, tem um bagulho louco aqui, tá? Não sei se tem em questão de hackers, eu não tenho noção de como que está funcionando, mas a gente vai testar para ver. Aqui é o seguinte, ó, vou iniciar um jogo rápido para a gente ter uma noção do que a gente pode fazer. Aqui tem MMTA, procurado, sabotagem, pega-bandeira, mata-mata, escolta, eliminação, caça ao chefe, tropa, futebol, pesadelo. Cara, para começar eu vou jogar o mata-mata, tá bom? Eu vou colocar no modo normal, tem outros modos aqui pelo jeito, ó, faca, pistol, snipe, escopeta, assalto, vou colocar normal, tá bom? Aqui o mapa pode ser aleatório, vamos dar um início rápido aqui. E vamos ver também, vamos avaliar todos os pontos, até mesmo pelo fato de quanto tempo demora para a gente ser conectado, tá bom? Aqui eu dei pronto, ok. Nossa, já foi, velho, sério isso? É claro. Vamos embora, né, mano? Espero que seja igual ao CS ou coisa do tipo assim. Estamos no mapa aqui, Egípcio. Tá, sensibilidade muito alta. Vamos ver se a gente consegue trocar sem tomar um chumbo. Tá, salvei aqui a sensibilidade. O áudio tem muito, tá muito alto, então vou dar uma baixada. Pronto, agora ficou um pouco melhor, rapaziada, vamos lá. Vamos ver, é tipo um mata-mata mesmo. Beleza. Ok. Não sei se tem como recuperar a vida. Ai! Caraca, ele ainda fala ainda, mano. Você filma e fala? Você é o bichão mesmo, hein, doido. Aí! Tá, tomei. De malandro? Carbisseiro! Não achei muito legal essas falas não, tá? Eu também. Eu já joguei nesse mapa em algum lugar. Não sei o que é isso, velho. Não sei de onde que é. Toma o kill! Era alguma coisa do CS, mano. Eu não tô lembrado, velho. Mas esse mapa era muito famoso. Tem gente pra cá, velho. Achei legal, rapaziada, até. Caraca, muito legal, velho. Caraca, eu ia botar mais um, mas não deu, rapaziada. Gostei, tô gostando do joguinho, velho. Deixa eu só ver se tem como a gente abaixar esse áudio, efeitos, comandos de rádio. Deixa eu abaixar isso aqui. Vou tentar abaixar tudo, que aí fica tranquilo. Ok, agora vambora. Dá pra mudar de arma, tá, rapaziada? Escopeta, Mac 10, mas eu vou continuar com essa de assalto aqui. Achei bem interessante, já deu uma largada. O FPS tá 190, lembrando que tá Full HD, no máximo. Então, tipo assim, né? Pode esperar muita coisa de nada. Mas, né? Tem um tabzinho. Cadê o tabzinho? Cadê eu? Será que meu nickname é MRHS Pro? É isso, será? É, meu nome é ZZ do Grau. ZZ do Grau. Caraca, não entendi. Tá. Uh! Vacilei. Engraçado que dá pra colocar silenciador. Dá pra personalizar a arma, pelo jeito que eu tô vendo aqui, velho. Eu só não sei como que faz isso ainda. Mas, assim... Ai, caramba, os caras estão aqui, ó. Matei. Boa. Gostei demais, rapaziada. Dá pra mirar também, pelo jeito. Diferente do CS, né? Ah, lembrei esse mapa aqui. É um mapa da agência, mano. Só que com o formato do Zula aqui, né? Agora eu lembrei, rapaziada. Mapa agência do CS, mano. Que loucura, velho. Olha lá, o mapa agência. É isso mesmo. Eu sabia que eu não tava tão enganado assim, velho. Mas, peguei os caras. Dá pra pegar essa arma dele? Quero pegar a arma dele, velho. Caraca, arma do cara, mano. Nossa, mano. Que loucura, velho. A arma do cara, mano. Nossa! Muito louco, velho. Você é louco? Muito louco, rapaziada. Eu já tenho a manha de... jogar aqui. Então eu já sei mais ou menos algumas paradas. God demais, irmão. O jogo é muito bom, rapaziada. Olha, o cara já chegou pulando em mim. E eu tô ganhando, velho. Primeira partida que eu tô jogando desse jogo. E já tô como? Conseguindo desembolar bastante, velho. Nossa, eu vou trazer mais gameplay se for assim, mano. A arma do cara subiu bem na hora que eu ia pegar, mano. Dá pra você personalizar as armas, entendeu? Dá pra você fazer muita coisa, mano. Só eu não sei como é que funciona esse negócio de pay-to-win. Não sei se o jogo é realmente pay-to-win e por que que ele é pay-to-win, entendeu? Qual o motivo que torna esse jogo pay-to-win? Eu não tenho essa visão de jogo. Só me falaram que é. Só isso. Double kill. Bora, bora. 17 kill tem um carinho que tá na frente também. O cara eu spawnou na minha frente aqui. Caraca, tamo jogando bem, hein, rapaziada? Tamo jogando bem. Será que dá pra gente virar Pro Blade Zula, cara? Sério, literalmente, rapaziada. Tá bem gostosinho de jogar, tá bom? Que nem um sincero aqui. Não é algo que eu tô recebendo pra falar. Tô simplesmente falando o que eu tô jogando, né? O que eu tô sentindo. Nossa, que time, mano. Tomei nasce com as tor. Tomei com 20 kill, velho. Eu não sei se esse é o nome aleatório que eles dão, porque... Boa. Peguei? Peguei, né? Nossa, o cara veio todo torto. Tomou um headshotzinho. Tá bom, rapaziada. Aqui na negócio dava pra dar uns pezinhos, mano. Não sei se vai dar pra gente... Olha. Nossa, mano. Ali eu acho que dava pra, tipo, pegar um pezinho, velho. E dá pra pegar. E dá pra, acho que, fazer uma killzinha ali mesmo. Né? Sei lá. Eu acho que dá pra fazer a boa ali, velho. Top demais, mano. Top demais, mano. Não sei se minha vida recupera. Não sei como é que funciona. Vamos trocar de armor só pra gente testar. Vamos pegar... Ai. Vamos pegar o make 10, mano. Pra gente testar. Vamos ver como é que é a desenvolvimento de uma sub. Acho que não vai dar pra gente testar muito, mano. Ó, pra cair nas costas do cara, velho. Agora eu fui ligeiro, né? Muito gostosinho, rapaziada. Eu não sei como é que funciona. Se tem faca ou coisas assim, velho. Pra comprar. Ó, mas eu tô ficando é bom no jogo, tá? Gostosinho, velho. Gostosinho. Dá pra passar um tempo legal, velho. Tá acabando o tempo, velho. Acabou. É, eu saí na frente, mano. Eu saí na frente. Gostei muito do jogo. Não tenho o que falar. Eu fiz 27 kills, é isso? 29 kills? Caraca, mano. Jogamos o que sabemos, né? Gostei muito, rapaziada. De... Assim, claro que a gente pode treinar, ver o que é, como é que é o jogo. Tem o Battle Royale também. Ainda a gente não teve essa oportunidade de jogar. Mas, mais pra frente, a gente pode fazer esse teste, tá? A gente jogou no mapa Egyptian, mata-mata. 16 jogadores, né? Cara, a gente simplesmente foi muito bem. A gente pode escolher os estilos. A gente pode personalizar as armas. Ainda não sei como é que funciona. Mas acho que é que em custo, ou melhorar. Tem a mochila também. Você pode comprar, tipo, uns packzinhos, tipo uns passes. Tem o passe do Zula também, ó. Começar grátis. Tem um passe grátis. Continuar. Deixa eu ver aqui só pra mostrar pra vocês se tem alguma coisa interessante. Olha aqui, ó. Tem uma arma aqui. Aqui é o passe grátis, né? O que você vai ganhar grátis aqui já é o pago. Mas é muito legal, véi. Tipo assim, de uma alice a piores. É um jogo grátis, tá, rapaziada? A gente tem que colocar isso na ponta do dedo. E é um jogo divertido, tá? Dá pra se divertir. Dá pra se divertir. É um jogo muito bom. Na minha visão de jogador de FPS, tá? Aí já é com vocês. Se vocês gostarem, deixa o like aí. Comenta desse vídeo, né? E espero vocês no próximo vídeo. Eu tô pra fazer um upgrade no meu PC. E muito em breve, véi. Vocês vão ver um videozinho aí cabuloso sobre isso, tá bom? É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui. E até a próxima.